E aí seres com o polegar opositor altamente desenvolvido, eu sou o Cristian Vesson do canal Ciência Astronomia e você, quer ser astrônomo? Roda a vinheta! Esse vídeo aqui é basicamente para responder algumas perguntas de várias pessoas que mandam questões na página do Ciência Astronomia no Facebook sobre o que é necessário para ela se tornar astrônoma. Então, vai aí algumas dicas! A pessoa que quer começar nessa área tão linda e maravilhosa da astronomia, ela tem que começar fazendo um bacharelado em Física. A licenciatura não é dos melhores porque a licenciatura é recomendada para quem vai dar aula para ensino fundamental, médio ou técnico. Então, você tem que se fazer um bacharelado em Física. Só que não para por aí. Atualmente, aquelas pessoas que querem trabalhar diretamente com pesquisa ou em universidades, elas têm que fazer, no mínimo, a pós-graduação, o seu mestrado e o doutorado. Levando em consideração que você vai fazer a sua graduação em 4 ou 5 anos, e isso fazendo todas as cadeiras. Fazendo sua pós, o seu mestrado em 3, 4 anos e o seu doutorado em 4 anos, A média para você conseguir se tornar realmente um astrônomo profissional é de aproximadamente 10 anos. A parte boa é que você consegue bolsas de iniciação científica a partir da sua graduação. Então, você tem ajudas para produzir pesquisas, produzir artigos desde o momento da sua graduação, até ser doutorado, aproximadamente 10 anos. É possível fazer astronomia assim no Brasil, e várias universidades oferecem o curso de graduação, sendo ele bacharelado. Então, vai ter um link aqui, em algum desses lugares, dessa tela aqui, um quadradinho, que vai linkar para um site que mostra todas as instituições brasileiras que oferecem o curso de astronomia, e seja ela que esteja mais perto da sua casa, para você ter maiores informações. Os principais cursos estão na USP, no Instituto de Astronomia e Geofísica, na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, que tem o curso de Física com ênfase em Astrofísica, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em outras instituições que vão estar nesse link aqui, que vai estar em alguma parte da tela. Se você acha que o astrônomo estuda 10 anos para basicamente ficar olhando para o céu, observando estrelas num telescópio, olhando pelo ocular, atualize as suas informações. Basicamente, o astrônomo trabalha, nos dias de hoje, literalmente na sua sala, no seu centro de pesquisa, e ele não lida diretamente com o telescópio, já que as imagens que são feitas pelo telescópio são façadas pelo computador, e aí o astrônomo faz a análise de todas as informações que são cedidas. O astrônomo trabalha com bastante cálculo e bastante tabela, sejam elas de comparação de estrelas, de planetas, de exoplanetas. Então, você que quer ser astrônomo, se dedica na matemática e se dedica na física. Então esse é mais um vídeo do Ciência e Astronomia. Eu espero que essas informações possam ter ajudado vocês a compreender melhor esse ramo da física, que é a astronomia. Se vocês quiserem mais informações e tirar mais dúvidas, eu vou direcionar através da descrição do vídeo aqui um link para o site do Mulheres das Estrelas, que é organizado pela Duíria de Mello, ela trabalha na NASA com o Telescópio Espacial Hubble, e todas as informações e muito mais, com muito mais propriedades, são lá divulgadas pela Duíria de Mello. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar o projeto no Facebook, no Twitter e no Instagram, e não se esqueça de acompanhar o nosso último vídeo que foi postado, se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante, fortalece a divulgação científica e nos apoiar no Apoia-se. Até o próximo vídeo!